O caso de Mariana Ferra faz parte da nova temporada do Investigação Paralela, que é exclusiva para assinantes da Brasil Paralelo, assim como a morte de Marielle Franco, a morte do Toninho do PT, a refinaria de Pasadena e quem mandou matar Jair Bolsonaro, tema do episódio final desta temporada, que será disponibilizado em breve. Como membro, você também terá acesso ao dossiê exclusivo do suposto estupro de Mar e Ferra e toda a repercussão midiática. Toque no link da descrição e faça a sua assinatura para assistir à nova temporada do Investigação Paralela. Muito obrigado e até breve. John surgiu a ideia e falou, cara, vou criar arroba Manas e Manos aqui. Foi contigo, né? É porque ela era feminista e ela falava, e aí, Manas? Aí os Manos cavam, e os Manos? E aí, Manas e Manos? Aí ficou o bordão e a gente... Aí a Damares entrou na minha vida... Foi em 2020, assim que saiu a sentença do caso da Mariana. Eu ainda acreditava nela, né? Ela era feminista, gente. Eu era esquerdista. Esquerdista. Voltou na Haddad. Todo mundo tem um passado. Exato. Todo mundo foi um jovem militante esquerdista. De eleição, eu não tenho passado nenhum. Eu nunca votei. Não, não tenho passado nenhum. Então, pronto. Eu prefiro não comentar. E aí, Damares? Onde é que eu parei? Começou com ela, aí você entrou na vida dela, no caso. Ela estava lá há um ano já falando, né? Ela estava sozinha mostrando as provas contra a Mari Ferrer, né? E aí? E aí, eu achei o perfil dela que uma amiga minha mandou. E aí, eu estava assistindo uma live dela. E como eu fazia direito na época... Não, eu era formada. Agora não é. Você estava fazendo ainda? Agora não. Eu acho que era formada. Aí, como eu tinha uma base, ela falou lá um negócio. Eu cliquei, chamei ela. A gente começou a discutir dela. Olha, eu tenho aqui um arquivo, leio e depois tu fala comigo. Daí, eu... Meu Deus. Fui trouxa. Fui trouxa. Leu tudo e foi se sentindo... Só aquele palhacinho entrando no lugar da cara. Porque como eu moro em Santa Catarina. Estava lá na época que estava bombando o caso. E eu tenho uma memória de elefante para as coisas que eu quero, né? E aí, eu sabia de tudo o que ela falava. Tudo. Eu lembrava de tudo o que ela tinha postado. Uns argumentos. E aí, quando eu vi no processo, que era totalmente diferente do que ela falava. Eu falei, meu Deus. Se alguém... Alguém vê os argumentos dela e leu o processo, vê que ela foi totalmente privilegiada. Sabe? Você até comenta, né? Que o lance da foto dela, que ela tirou a parte de cima do biquíni. Né? Que no início fala... Ah, mas por que que a promotoria lá? Por que que eles iam fazer isso, né? Eles têm que ter alguma... Alguma... Intenção de prejudicar... É, foi a defesa, né? Ela acusou o advogado real de ter feito uma montagem no biquíni dela. De ter tirado a parte de cima do biquíni dela. E aí, depois, descobriu-se que ela mesmo já tinha postado. Exatamente. Ela já tinha postado. Porque o advogado do André, o doutor Cláudio Gastão, ele entrou em agosto de 2020. 2020 ou 2019? 2019. Agosto de 2019. Eu já tinha essa foto dela desde maio de... Desde quando ela começou a postar as coisas. Então, eu peguei o print e falei, peraí. Olha aí. Agora... Porque ela tá falando que a defesa manipulou alguma coisa, se a defesa nem tinha entrado no caso ainda. Aí cai sobre mim. Aí foi eu que manipulei. Antes mesmo do processo, ela já tinha jogado na net as coisas pra poder bombar, né? Na história. Agora, uma pergunta pessoal pra vocês duas é assim. Muitas vezes, a gente... Vocês não conhecem Mariana Ferrer, não sabem quem que é. Não são do círculo íntimo de amizade dela, nem nada. Então, ah, você chegou... Ah, é, conheceu no próprio Café dela, Muzique. Sim. Mas o que eu quero dizer é assim, não era sua amiga do círculo, nem nada disso. Era tipo, trabalhávamos juntas. É. É. Ela era promoter lá do café, né? Só que muitas vezes na nossa vida, a gente se depara com os negócios e fala, Ih, essa história tá esquisita. Às vezes você até descobre alguma coisa ali e fala, ah, não tem nada com isso. Minha vida que segue. Deixa eu ir pra lá. Por que que vocês pegaram isso pessoalmente e falaram, não, isso eu não vou deixar passar? O que que vocês quiseram comprar, né? O que que... É. Na verdade, eu, eu quis comprar porque eu já fui uma vítima de abuso na infância, dos quatro ou seis anos. E, mais uma coisa, eu fui acusada de ser traficante de virgens. Hã? É. Tipo, hã? Hã? Que que de onde surgiu isso? Tem lá uns comentários dela. Bungou meu cérebro agora. É, eu fui acusada de ser prostituta de luxo, meu marido foi acusado de ser cafetão. Caramba. É, é, falavam que... Falavam não, não, né? A própria Marina chegou a postar que as meninas que trabalhavam como embaixadoras no café eram escolhidas como cardápio. Nossa, o negócio é baixo mesmo, né? Tipo, foi tipo muito baixo. Tendo que ela trabalhava lá, né? Foi o baixo nível do baixo nível. Então, tipo assim, e não era só eu. Eu peguei pro pessoal porque me abriu uma ferida que há muito tempo eu tinha esquecido. Não esquecido, mas conseguido conviver. Administrar, né? Você nunca esquece, você convive. Sim. Então, eu tinha conseguido, aprendido a conviver com aquilo e ela me abriu. Tanto que meu marido, meu marido não sabia que eu tinha sido abusada. Eu nunca contei. Pra ninguém. Meus pais, meus pais sabiam, mas meu marido... Pra que eu vou ficar falando pra ele? Ah, eu fui abusada. Né? Eu tinha muito daquela coisa, tipo, ah, pode ser que ele fique com dó ou sei lá. E eu não queria isso, sabe? Então, ele ficou sabendo por causa do caso da Mariana. Porque eu tive N crises de pânico. Me trazia aquilo ali. Quando cada mensagem de uma pessoa que falava, tomara que você seja estuprada, eu respondia, eu já fui e eu sei o que é isso. Caralho. É por isso... É por isso que eu tô aqui. Entendeu? É muito louco, só um rápido parêntese, assim. Como a galera da paz e do amor, né? Sempre. Como a galera que luta pelas mulheres, torce para que você está defendendo a verdade ali, seja estuprada. Cara, eu não consigo conserver isso. Eu falava exatamente isso. Eu espero que você seja estuprada para que você entenda por que o movimento feminista existe. Por que que eu tô te defendendo? É por que que eu tô... Exatamente. É uma loucura. É uma... Sabe? Muito louco. Muito louco. Eu queria...